Olá pessoal, beleza? Fizemos o cadastro em 5 segundos, ganhamos 10 dólares pessoal, isso mesmo, na hora. Um super site, vamos te apresentar com exclusividade para que você possa utilizar e faturar também. 10 dólares aí, nos rendeu rapidamente pessoal, uma quantia em reais, 51.99. Quer aprender como funciona? Quer utilizar esse site 100% gratuito. Beleza pessoal, feito isso, vamos estar disponibilizando para você um site que paga dólares por alguns segundos do seu tempo. Isso mesmo, tá? Solta a gente se registrar aqui através do link oficial da descrição, em 5 segundos ganhamos aqui 10 dólares pessoal, que nos rende aí 51.99 em real, tá? Gratuitamente, sem nenhum tipo de investimento e a gente vai te passar essa super dica exclusiva, beleza? Vamos começar pela parte do cadastro, a gente vai disponibilizar para você o link oficial de acesso no primeiro comentário e também na descrição, tá pessoal? Feito isso, a gente agora vai te apresentar como funciona para que você possa copiar e colar e faturar todos os dias utilizando esse site que paga em dólares. Vamos entrar aqui no cadastro rapidamente, comece a trabalhar conosco, tá? Então é um site gratuito, você não precisa de investimento e você vai dar apenas a sua opinião por 30 segundos e faturar dólares, tá? Vamos clicar aqui em inscrever-se, pessoal, feito isso, basta a gente preencher essas informações, ó. Você vai digitar aqui, ó, e-mail válido, nome de usuário, você vai criar o seu e vai colocar uma senha de acesso. Feito isso, basta marcar que não é o robô e se registrar de forma 100% gratuita, beleza? Vamos entrar agora na minha conta, pessoal. Aqui, ó, você vai precisar passar, pessoal, por uma segunda parte de preenchimento do seu cadastro, né? Somente assim o site vai te pagar 10 dólares na hora, tá? Então vai aparecer para você, você preenche lá tudo certinho, como o seu nome, o país, a cidade, tudo certinho. E aí você atualiza a página, já vai aparecer no seu balanço aqui, ó, 10 dólares gratuitos para você. Agora, pessoal, eu vou te mostrar como que você ganha muito mais do que isso apenas assistindo alguns anúncios por 30 segundos, tá? Vamos clicar nessa opção, vamos clicar aqui, ó, em Start Work, você vai clicar aqui. Feito isso, observe, pessoal, que aqui, ó, vai ficar o seu saldo que você for ganhando aí no site, né? O link vai estar na descrição e você pode acessar a partir de agora e seguir esse passo a passo, aproveitar que o site está pagando muita grana em dólares e ganhar aí os seus dólares gratuitos na internet, pessoal. Feito isso, vamos aqui, ó, aqui tem vídeos para você assistir por alguns segundos, tá? Então você vai clicar aqui, ó, em Start. Feito isso, pessoal, vai aparecer para você, ó, alguns vídeos por 32 segundos e você vai ganhar aqui, ó, 14 centavos de dólar. E assim, você vai fazendo de forma ilimitada, né? Essa é a opção mais vantajosa do site, né? Onde você vai aqui, ó, assistir vídeos e ganhar alguns dólares rapidamente, pessoal. Você também pode trabalhar respondendo algumas pesquisas bem rápidas de opinião que vão te pagar aqui essa quantidade, né, em dólar, né, pessoal? Isso daqui, ó, cada um desses vale dólares e você vai ganhando e vai trocando por dólares, tá? Esse CAPT aqui também, você pode utilizar essa opção para agregar mais valor e mais grana direto para o seu bolso. Isso mesmo. Não é um site muito fácil, pessoal, direto dos Estados Unidos aqui, ó, para que você possa ganhar dólares, né, gratuitos na internet de forma 100% online, beleza? Então a dica vai ficar para você com exclusividade. O link disponível no primeiro comentário para você acessar, se registrar gratuitamente e faturar os seus dólares, beleza? Essa foi a dica de hoje. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui abaixo. A gente vai te ajudar a faturar aqui muita grana em dólar. Se gostou, deixa aquele like, tá? Importante demais você nos ajudar deixando like para que a gente possa trazer muito mais conteúdos como esse, pessoal. Sites gringos, né, que pagam em dólares gratuitamente para você. Se inscreve e ativa o sininho de notificação. Vou ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima oportunidade.